Boa tarde, no ar mais um Governo Agora. Líderes do G20 conversaram hoje por videoconferência e emitiram uma declaração conjunta que confirma que a frente econômica com a preservação de empregos é tão importante quanto a frente da saúde no combate ao coronavírus e seus efeitos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou que o compromisso de manter os fluxos comerciais e as cadeias de suprimento vem simultaneamente com o empenho em encontrar a vacina e a cura da Covid-19. Pelas redes sociais, o ministro disse ainda que cada país tem suas políticas para conter a propagação do vírus e preservar a saúde dos cidadãos. Mas todos coincidem que é fundamental evitar um colapso econômico. E após a primeira reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal nesta quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão falou das prioridades levantadas pelo grupo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, conversou com os ministros das pastas envolvidas, mais o ministro da Saúde, que foi convidado para a reunião. O planejamento estratégico do Conselho da Amazônia foi apresentado e aprovado pelos representantes. Entre as prioridades destacadas estão combate ao desmatamento e as queimadas ilegais, combate ao coronavírus, reativação do Fundo Amazônia, discussão com o Congresso Nacional sobre legislação voltada para a região. A Amazônia Legal abrange nove estados, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima e em menor escala nos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 61% do território nacional. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, o Conselho da Amazônia vai instalar postos avançados de saúde nas cidades que fazem fronteira com o Brasil na região norte para impedir o acesso de pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no país. Além disso, será feito um controle das embarcações que navegam os rios da Amazônia para proteger as populações ribeirinhas. São essas embarcações, os famosos regatões, que fazem o comércio e que levam às pequenas necessidades dessa população. Então, esse controle nós teremos que acionar as capitanias dos portos e, óbvio, os governos estaduais já tomaram suas medidas também em relação à questão do distanciamento, do isolamento. A gente termina aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto